Vamos acionar Camila Rodrigues, atenção pra você que tem aí um cão, tem um gato aí, Goiânia está realizando aí o dia D da vacinação antirrábica. Nós chegamos a ficar um período aí, né, sem essa vacina, mas agora é a oportunidade, né Camila? Boa tarde. Oi, Luares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente começou a campanha na semana passada e o pessoal está realizando então esses dias D. E, inclusive, neste sábado tem mais um na região norte e na região noroeste de Goiânia, a vacinação antirrábica para os animais de estimação. A meta é vacinar durante toda essa campanha, que segue até o dia 7 de outubro, mais de 200 mil animais. Vou conversar com o Wellington Tristão pra gente saber um pouco mais de informações sobre como proceder. Existem vários pontos espalhados por Goiânia pra que essas pessoas levem esses animais pra vacinar, né, Wellington? Explica pra gente primeiro qual a importância da gente se preocupar com isso. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Luares. Então, nós temos em Goiânia hoje mais de 400 pontos de vacinação. Nós estamos trabalhando por região. No dia 16 passado, nós trabalhamos a região sul, central e leste. Amanhã, dia 23, nós iremos fazer a região noroeste e norte. No dia 30, iremos fazer a região sudoeste e a região oeste. Mas, nós ainda vamos continuar vacinando os cães que, porventura, não foram vacinados. As pessoas não tiveram tempo pra poder levar esses animais nos postos. Nós estamos prontos. O departamento de zoonose é um posto permanente de vacinação. A meta é atingir, aí, aproximadamente 200 mil animais vacinados. Nós pedimos à população pra que leve os seus pets, né, pra serem vacinados. Lembrando que, neste ano, 2023, a diretoria de vigilância de zoonose detectou quatro morcegos positivos com vírus da raiva. Então, é mais importante ainda que as pessoas levem os seus animais para serem vacinados. Vamos explicar pro telespectador qual é essa sequência de contaminações. Começa pelo morcego, né, ele acaba tendo esse vírus, né, e aí ele, pela mordida, acaba passando pros animais e acaba passando também pros seres humanos, né. Como é que é essa linha de transmissão? O que que acontece? O morcego, ele morre pela doença, ele cai, e ele caindo, o gato ou o cachorro pode comer esse animal. Comendo esse animal, este morcego, o gato ou o cachorro também vai se contaminar e podendo, então, morder uma pessoa e essa pessoa também se contaminar. Essa é uma cadeia de transmissão. Então, a gente fala pra população que leve realmente o seu animal pra ser vacinado, pra ser imunizado, pra ficar protegido. Porque vai proteger o animal e também a família. Agora, quais são os sintomas que a gente deve prestar atenção, ele? Olha, a raiva, ela tem vários sintomas, mas tem alguns principais, que é o colapso do sistema nervoso central. Então, a gente tem que estar muito atento com relação a isso e observar o seu animal. Mas vacine, que isso não vai acontecer. Ó, e já aconteceu, Laura, você tem até um relato meu, que um cachorro de rua mordeu o meu filho, que na época tinha 5 anos de idade, a gente correu pro cais. E ali é adotado toda uma logística, né? É vacinada a criança e esse animal passa a ser monitorado. Explica pra gente, depois que acontece, quais são os primeiros passos pra que isso não evolua? Lembrando que essa é uma doença que pode matar. Olha, se o cachorro, ele é observável, então a gente faz essa observação do animal por 10 dias, que é o período de incubação do vírus. Se esse cachorro estiver bem, tá tranquilo, não teve raiva nem nada, tá tudo bem, tá apenas tratar o ferimento. Mas, se nesses 10 dias esse cachorro vier a óbito, então a pessoa que foi agredida deve passar por todos os procedimentos de vacina e soro. Aqui onde a gente tá, que é o centro de Zonós, que fica na Geo 020, ele é um atendimento permanente, né? Pra essas pessoas virem trazer seus animais. Sim, nós somos postos permanentes, quem puder trazer o seu animal aqui para o departamento de Zonós pode trazer, que nós funcionamos 24 horas de segunda a segunda. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Luaris, o pessoal de casa pode ter acesso aí aos locais onde pode levar seus animais pelo site da Prefeitura de Goiânia, goiania.gov.br. Eu vou citar aqui alguns, além dessa unidade de vigilância de onde a gente fala na Geo 020, a gente também tem o Distrito Sanitário no Jardim América, no Jardim Novo Mundo, no Setor Norte Ferroviário. Temos a unidade de pronto atendimento veterinário, a UPAVET, no Jardim Balneário Meia Ponte, a Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG, Chacras, Califórnia, e também a Faculdade de Veterinária da PUC, Campus 2, no Jardim Marilisa. Então, você que tem alguma dúvida, pode entrar no site da Prefeitura de Goiânia, goiania.gov.gov.br, que lá você tira todas as suas dúvidas. O importante é levar seu animalzinho aí para vacinar. Ah, só uma coisinha que eu estava lembrando agora, as pessoas que têm mais de cinco animais em casa podem agendar a vacinação, né? Tem uma logística melhor, Wélio? Sim, quem tem mais de cinco animais pode fazer o agendamento. Lembrando que esse pode fazer agora o agendamento, mas serão vacinados os seus animais a partir do dia 1º de outubro. Ok, muito obrigada novamente. E aí, para agendar, Aloares, o telefone é o 3524-3131 ou 3524-3129 e 3524-3130, que é um telefone que parece fixo, mas é de aplicativos de mensagem. Então, você pode fazer seu agendamento por esse número. Eu vou falar novamente, 3524-3131, você que tem mais de cinco animais pode fazer o agendamento, que posteriormente à campanha você vai receber aí um agente na sua casa para vacinar todos os seus animais e ficar protegidos. Volto com você. Obrigado, Camila. Feito aí o alerta, né? Muito obrigado, viu?